Quer aprender como aproveitar uma fruta da estação para fazer uma receita que toda a família vai gostar? Então acompanhe a nossa receita de hoje. Uma dica, foi gravada na capital estadual de Pêssego de Mesa. Com cerca de 3 mil habitantes, o pequeno e calmo município de Pinto Bandeira possui muitas belezas naturais e uma expressiva produção de frutas, vinhos e espumantes. Aqui, o colono, alicerce do desenvolvimento do município, é homenageado em praça pública. No centro, também está o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, de 1902. Apesar da uva ser o principal produto agrícola do município, é o pêssego que dá destaque à cidade, que recentemente recebeu o título de Capital Estadual do Pêssego de Mesa. E não poderia ser diferente. Pinto Bandeira é o maior produtor de pêssego de mesa do Rio Grande do Sul e do Brasil. O pêssego, na verdade, mudou a realidade econômica e social das propriedades rurais de Pinto Bandeira. Até o início da década de 70, tinha monocultura praticamente da uva. E com a entrada do pêssego e também de outras frutas, como ameixa e o caqui, mudou a realidade das propriedades rurais. Se abriram novos mercados, trouxe renda para as propriedades, incentivando os jovens a permanecerem nas propriedades. 450 famílias cultivam uma área de 1.100 hectares da fruta. A principal variedade é a chimarrita. O pinto Bandeira são 18 mil toneladas produzidas de pêssego de mesa. E a gente busca sempre uma qualidade excepcional, porque nós temos um microclima especial para a produção e o nosso sabor é diferenciado. Mas no total que sai de Pinto Bandeira são mais de 25 mil toneladas de frutas, né? Que são comercializadas em centros consumidores, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e outras regiões do Brasil. São mais de 30 câmeras frias que trabalham na classificação e embalagem das frutas. E o pêssego também é motivo de festa para o município? Isso mesmo. Nós estamos realizando a quinta festa do pêssego, o encontro técnico de frutas de caroço. Nós temos essa promoção, envolve desde a Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira, asprofruta e a matéria do Rio Grande do Sul. Nesses dias, 10, 11, 12 de janeiro, nós temos a festa que quer promover o pêssego em geral. E o encontro técnico é as novas tecnologias. Essa nova tecnologia envolve desde a produção até a rastabilidade, que é a comercialização da fruta. Do pomar, nós viemos aqui para a cozinha da propriedade para mostrar uma receita com pêssego. A gente tem um grupo de mulheres aqui na comunidade, onde a gente se reúne uma vez por mês, mais ou menos. E lá a matéria dá uma assistência para a gente. E lá a gente aprendeu a fazer. Ela é uma cuca de pêssego. Para fazer a cuca de pêssego, você vai precisar Para a massa 1 kg de farinha de trigo 3 ovos 200 gramas de açúcar 50 gramas de banha 100 gramas de manteiga 1 litro de leite morno 2 colheres rasas de sopa de fermento biológico 1 pitada de sal 1 pitada de sal 1 pitada de sal 1 pitada de sal 1 pitada de laranja ralada Para a cobertura Pêssegos em calda picados E para a farofa 1 xícara de açúcar 1 xícara de farinha de trigo E 3 colheres de manteiga Nós vamos começar a nossa receita Com a farinha Agora vamos acrescentar o açúcar O fermento Misturando bem O fermento A pitada de sal Colocamos a banha A manteiga Vamos amassar bem A manteiga Com a banha Com a farinha Agora vamos acrescentar os ovos Misturando bem Agora acrescenta a casquinha da laranja E por último Vamos acrescentar o leite Misturando bem E agora é só bater Até que a massa fique bem lisinha Chegamos no ponto ideal da massa A massa está bem lisinha É uma massa mais firme do que bolo Nós temos aqui Uma forma untada com manteiga Se for uma forma grande Vai numa forma só E se for uma forma menor Vai em duas Agora nós vamos despejar a massa Na assadeira E para alisar a massa A gente pega uma colher Com um pouquinho de água A gente molha a colher E vai espichando a massa Agora nós vamos colocar os pêssegos já picados Que é pêssego em compota Nós vamos colocar Espalhar na cuca Finalizando o recheio Nós vamos colocar a farofa Espalhando bem A cuca está pronta Mas a massa ainda precisa descansar Precisa descansar Até dobrar de volume Aí a gente aquece o forno A gente leva para assar O forno na temperatura de uns 180 graus Leva assar por 40 minutos E aqui já tem uma prontinha E é uma cuca bem saborosa Ela é uma cuca que tem um recheio de pêssego Que é uma fruta de época Lembrando que você pode rever as nossas reportagens Através do endereço tv.emater.te.br E ainda no endereço youtube.com.ematerrs